Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. Catarsis dentro do Hospital Mãe de Deus, localizado entre a zona sul e o centro da capital, alertam que falsários estariam agindo dentro de instituições particulares que atendem na área da saúde. A Polícia Civil e o Conselho Regional de Medicina devem investigar o caso. Os cartazes alertam que golpistas se passam por médicos para entrar nos quartos e pedir depósitos bancários para pagar tratamentos de saúde. O familiar de um paciente afirma que os criminosos têm informações detalhadas sobre as pessoas internadas. Ele fotografou os cartazes no elevador de um dos maiores hospitais particulares de Porto Alegre. Quem frequenta o local se assusta com a possibilidade de cair em um golpe. Um hospital, eu acredito que seja um prato cheio, porque todo mundo está com um dinheirinho na bolsa, com um celular. As pessoas estão preocupadas com outros problemas graves de saúde, seus ou de seus familiares, então a bandidagem é muito criativa. Isso tem que ser a responsabilidade do hospital. O paciente não tem condição de identificar se é ou não o médico, ainda mais tendo nos corredores do hospital. Em dezembro passado, um golpe semelhante foi aplicado por telefone em familiares de um paciente internado em Cruz Alta. Para o diretor do Conselho Regional de Medicina, a direção do Hospital de Porto Alegre tem que ser responsabilizada por permitir a entrada de falsários. A responsabilidade é do diretor técnico do hospital. O diretor técnico é um médico escolhido pelo proprietário ou pela entidade mantenedora do hospital para exercer essa função. Então é um cargo de muita responsabilidade e os diretores técnicos têm ciência absoluta desta necessidade do registro do Conselho. A imprensa flagrando e instaura as sindicâncias. As sindicâncias são, obviamente, respondidas pelo diretor técnico. A direção do hospital não quis se manifestar e também não registrou o caso na delegacia. Mesmo assim, a Polícia Civil vai investigar o caso por suspeita de estelionato. Porque ele está induzindo a pessoa ao erro de acreditar que ele é um médico e que ela deve alguma coisa a ele. Então ele vai responder por estelionato, que é um crime de ação pública incondicionada. Ou seja, não preciso de nenhum movimento da vítima, não preciso de um registro da vítima, nem de um hospital, para que nós possamos iniciar uma investigação. Em 2015, o CREMERS denunciou três casos de pessoas que apresentavam diplomas falsos para pedir registro como médico. Para evitar cair nesses golpes, a orientação é fazer nunca pagar nada diretamente no quarto. Não pagaria absolutamente nada. Até porque o convênio me dá essa segurança de eu não ter que arcar com custo nenhum dentro do hospital. Os postos de saúde de todo o país já têm um novo calendário de vacinação para 2016. Estão sendo alteradas doses de reforço para vacinas infantis, contra meningite e pneumonia, além do esquema vacinal da poliomielite e os números e doses da vacina de HPV. A mudança acontece em função de descobertas e estudos sobre as doenças. O novo esquema vacinal tem como prioridade as crianças. A vacinação contra pneumonia, a mudança foi no reforço e a diminuição de uma dose. Antes eram três doses, agora passam a ser duas doses. Uma dose aos dois meses, outra dose aos quatro. E o reforço aos 12 meses, podendo ser feito até os quatro anos. Outra mudança da vacina da meningo, que é contra meningite, permanece as doses, uma aos três meses e uma aos cinco. E o reforço passa a ser aos 12 meses. E a outra mudança é na hepatite A, que é uma dose única, que era feita aos 15 meses, passa a ser feita aos 12. Outra mudança importante é na vacina contra o papiloma vírus humano, o principal responsável pelo câncer de colo nas mulheres. A partir de agora, a vacina, que era administrada em três doses, passa a ser aplicada em duas, com um intervalo de apenas seis meses entre elas. Mas, atenção, para mulheres entre 9 e 26 anos de idade, vivendo com o vírus HIV, continuam valendo as três aplicações. Já no caso da polio, a terceira dose, administrada aos seis meses, passa a ser injetável. As demais aplicações da vacina, que combate a paralisia infantil, permanecem via oral, aplicadas aos dois e quatro meses de vida. Uma dose não imuniza. Quando é preconizado mais de uma dose, é necessário completar o esquema vacinal para estar garantido, para estar imunizado. Para fazer a vacina, é necessário que os responsáveis pela criança apresentem a carteira de vacinação e um documento de identidade. A vacinação está disponível em todos os postos de saúde do país. Alerta contra o Aedes aegypti na região noroeste. Em Juí, foi confirmado o primeiro caso de dengue deste verão no município. Agora, a cidade faz um mutirão de combate ao mosquito transmissor para evitar novas ocorrências. Detalhes na reportagem da TV em Juí. Caso confirmado é importado e foi contraído em uma viagem a uma cidade do Mato Grosso. A pessoa com dengue é moradora do bairro Jardim e está sob os cuidados da Secretaria de Saúde. Fizemos uma PVE, onde é feito o tratamento e eliminação de foco. Fizemos também já dois ciclos de inseticida para bloqueio do caso, para que se porventura algum mosquito tenha picado essa pessoa, esse mosquito seja eliminado e não saia espalhando o vírus pelo município. No verão passado, em Juí teve sete casos de dengue confirmados, sendo que seis foram contraídos na própria cidade. A gente orienta as pessoas que ao viajarem para uma área endêmica onde há circulação de vírus, que se protejam, que usam repelentes, usam mosquiteiros, enfim, que se protejam com repelentes principalmente para que não seja picado por um mosquito e não retorne com o vírus. Nas últimas semanas, foram recolhidas aqui em Juí cerca de 60 toneladas de lixo. Mesmo com todo o alerta para evitar a proliferação do mosquito que transmite a dengue, o descuido e o acúmulo de lixo é muito grande. Em Porto Alegre, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva. Temperatura em torno dos 28 graus. Em Novo Hamburgo, também é de tempo nublado com precipitação fraca. Faz 29 graus. Em Tramandaí, céu encoberto com possibilidade de chuva. A máxima é de 26 graus. Foram abertas ontem as matrículas nas escolas da rede estadual. Estudantes que já declararam interesse no site da Secretaria da Educação precisam confirmar também no portal até o dia 15 de janeiro. Depois, é preciso levar a documentação à escola, onde o aluno foi designado. Essa medida vale para estudantes que vão ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio e cursos técnicos. A empresa pública de transporte e circulação, a EPTC, aqui de Porto Alegre, divulgou nesta manhã um balanço sobre o trânsito da capital em 2015. E a notícia boa é que houve uma redução de 30% nas mortes por acidentes nas ruas da capital gaúcha. É, parece que a dona morte anda perdendo espaço nas ruas de Porto Alegre. Só em 2015, a capital registrou 43 mortes a menos no trânsito e fechou o ano com 98 vítimas fatais. Uma redução histórica para a cidade que nunca passou um ano com menos de 100 mortes. Quem entende do assunto atribui a vitória a ações de educação no trânsito. Mas para quem põe o pé na estrada todo dia, ainda falta infraestrutura para se comemorar. Melhorar as buraqueiras que tem no trânsito, buraqueira terrível, finalização meio mais ou menos. Isso aí. Embora os problemas persistam, o balanço de 2015 mostrou outras reduções em relação a vítimas fatais. Foram menos 26% de pessoas mortas por atropelamento, 41% de mortes a menos com motociclistas e uma redução de 50% na quantidade de ciclistas que perderam a vida no trânsito. Mas onde a segurança é fundamental, ainda há muitas reclamações. A ciclovia foi feita de maneira inadequada. Agora mesmo, esperei, não tenho sinal do ciclista para te atravessar. Às vezes não está funcionando direito. Para 2016, a EPTC quer focar em pelo menos três ações para diminuir ainda mais esses números. São elas, a redução dos índices de alcoolemia ao volante, o controle do limite de velocidade e a educação para o trânsito voltado ao idoso. Essas três ações que nós vamos priorizar em 2016 são as principais causas dos acidentes graves. A ingestão de álcool e a condução de veículo, o excesso de velocidade e o atropelamento. Então, são as três prioridades que nós vamos atuar fortemente, tanto na engenharia de trânsito, como na fiscalização e também na educação de trânsito. Se o plano der certo, quem sabe outros 43 balões brancos ou mais vão voar livres por aí, como as vidas que foram salvas em 2015. Porto Alegre virou o ano como um canteiro de obras. São várias, inúmeras, com prazos vencidos. A trincheira da Avenida Cristóvão Colombo, na Zona Norte, Porto Alegre é uma delas. É, as obras previstas para estarem prontas na Copa do Mundo ainda estão pela metade. Agora, o consórcio responsável pela construção da passagem subterrânea na terceira perimetral promete entregar a obra em outubro. Desde o bloqueio do cruzamento da Avenida Cristóvão Colombo com a Dom Pedro II, que integra a terceira perimetral, lá se vão mais de dois anos. Quem mora ou trabalha na área não vê a hora de essa trincheira terminar e usufruir dos benefícios de um trânsito mais rápido. É um transforme que está valendo a pena. Acho que vai melhorar bastante o fluxo de carro aqui de Porto Alegre. Certamente, na hora que a obra ficar pronta, vai fluir melhor o trânsito. E será benéfico para todos os moradores aqui da região. Está andando por enquanto, mas acho que faz parte, né? Infelizmente, são mais obras na cidade. Orçada em 13 milhões e meio de reais, a obra conta com uma passagem subterrânea e alças de acesso à terceira perimetral. Tudo deveria ter ficado pronto para a Copa na capital gaúcha. Mas, segundo a construtora do empreendimento, uma ação judicial de moradores atrasou o andamento da obra. O edifício aqui embaixo, Califlorida, ele conseguiu uma liminar e impediu os trabalhos na frente do edifício. Isso a prefeitura conseguiu caçar agora em novembro. E aí, com essa liminar, ela conseguiu concluir a desapropriação. Então, por isso que nós só podemos trabalhar aqui a partir de novembro. Como toda obra de trânsito, essa também modifica espaços de convivência e áreas de comércio. Boa parte daquela vegetação que está na frente do terreno de uma escola vai sair para dar lugar a uma das pistas da obra. O mercado imobiliário também se movimenta aqui. Não são poucos os imóveis que estão para alugar ou para vender. Estão com medo da mudança no trânsito porque a impressão que dá é que vai ter um fluxo muito grande. Então, as pessoas não vão conseguir parar. Todo mundo pergunta se vai ter estacionamento. Então, acho que algumas casas aqui vão ter problema. Segundo a construtora, em breve deve ocorrer a liberação parcial da área com a abertura das alças de acesso e de um trecho da Cristóvão Colombo. Caxias do Sul terá tempo nublado com chuvas isoladas ao longo do dia. Os termômetros devem marcar 27 graus. Na cidade de Passo Fundo, pancadas de chuva à tarde e à noite. Faz 28 graus. Em Ijuí, mesma temperatura. Nublado com pancadas de chuva. Música Veja daqui a pouco. Em tempos difíceis, como deixar as contas em dia. E em instantes, na série sobre a retrospectiva de 2015, vamos conhecer um pouco do trabalho realizado em conjunto com as parceiras da TVE no interior do estado. Música Em Uruguaiana, sol com algumas nuvens. Não deve chover. A temperatura é de aproximadamente 30 graus. Em São Borja, devem ocorrer pancadas de chuva ao longo da tarde. Faz 31 graus. Tempo bom em Alegrete, com a presença de apenas algumas nuvens. A temperatura não deve ultrapassar os 30 graus. Música Uma rede de informação que mostra o Rio Grande para os gaúchos. Assim é a cadeia formada este ano pela TVE e outras 27 produtoras de conteúdo de todas as regiões do estado. As parcerias, parceiras, parcerias facilitaram o acesso à notícia e as coberturas ao vivo dos grandes fatos. Mais de 800 reportagens feitas pelo interior foram ao ar na TVE. Hoje, na retrospectiva 2015, você conhece algumas das séries especiais produzidas em conjunto. Música Aqui, detalhes como aplicações em pedrarias e trabalhos de recorte no couro fazem a diferença que atrai 30% a mais de clientes no inverno. É um convite para apreciar a boa gastronomia. Ele pede os pratos e aquelas bebidas mais quentes. E aqui em Pelotas, a gente tem um atrativo a mais. Conhecida por ser a terra do doce, os doces encantam quem passa por aqui. Melhor que o outro, a gente não para de experimentar, são uma delícia. É a época do ano que a gente diz assim, que a gente mais engorda. Porque tudo pede uma comida mais quente, mais calórica. Então, é a época para isso mesmo. Música Seguramente, muitas pessoas passam pela rua Júlio de Castilhos, em Cachoeira do Sul, e não sabem que por detrás da fachada de uma loja, ainda que preservado, se esconde o sinal de uma época. Dentro da loja, para quem vivenciou a história do cineópera astral, ainda se mantém muitos resquícios da história da arquitetura original do prédio, que foi inaugurado em 29 de janeiro de 1953. Esse dia, ninguém lembrou de fotografar, mas ele ficou gravado na memória de quem estava lá. O cinema estava cheio, não tinha mais lugar para sentar, as paredes laterais, isso tudo tinha gente parada para assistir ao filme. Muitas pessoas que passam diariamente aqui pela rua 7 de setembro, e vivenciaram os bons tempos do Cinteatro Coliseu, seguramente se perguntam e têm curiosidade em saber o que ainda restou do prédio, de toda a estrutura, por detrás dessa fachada. E aqui, do outro lado da fachada, o que se percebe é que a ação do tempo foi implacável. Do luxuoso e imponente prédio, que serviu de ponto de encontro e que ainda povou as mais caras lembranças de muitas pessoas, não sobrou muita coisa. O Cine Imperial foi inaugurado em 26 de junho de 1935, na segunda quadra da Bozano. No local, além das sessões de cinema, também eram realizadas apresentações de teatro, ópera e até mesmo formaturas. E lá foi a primeira vez que eu assisti um espetáculo de teatro, da Escola de Teatro Leopoldo Froes, que o Edmundo Cardoso tinha aqui em Santa Maria. O meu pai fazia parte da escola. E eu me lembro que a primeira vez que eu pisei num palco, eu pisei pelas coxias. Então eu entrei por trás, ele abriu a cortina, eu desci para ir à plateia. As antigas salas de cinema eram caracterizadas pelo amplo espaço. Aqui nesse prédio, por exemplo, onde funcionava o cinema independência, a capacidade era de dois mil lugares. E eram ambientes como estes que os frequentadores afirmam ter vivido os melhores momentos da juventude. O cinema é uma paixão coletiva que faz rir, sentir medo ou se emocionar com histórias e personagens. E antigamente, ir ao cinema era algo sério, tão sério que até uma lei municipal foi criada. A lei de 1950, ele estabelecia as regras, inclusive para assistir os filmes em Passo Fundo, que não se podia assistir de chapéu, era proibido assistir de chapéu. Uma época que nós íamos ao cinema e para entrar no cinema você tinha que estar de casaco e gravata. Em Passo Fundo, os amantes da sétima arte tiveram o primeiro contato com os projetores no início do século XX. Eram pequenas casas de exibição, hoje sem registros. Em 1920, foi inaugurado o primeiro grande cinema da região. Onde hoje tem essa loja, nascia o Coliseu. Com capacidade para mais de 500 pessoas, o lugar foi o ponto de partida para os anos de glamour e mágica do cinema. No município de Augusto Pestana, a mais de 400 quilômetros da capital gaúcha, a família Wildner é um exemplo típico na rede leite, pois 95% da produção do estado vem da agricultura familiar. O município de Augusto Pestana produz hoje em torno de 30 a 40 milhões de litros anuais. Nós somos talvez o quinto ou sexto produtor do estado. Em média, anualmente, cada uma destas vacas rende mais de 7 mil litros de leite. A parceria também proporcionou uma inovação. A transmissão integrada de uma web TV com a TV aberta. Através do sinal da internet, a TV Tradição, ligada ao movimento tradicionalista gaúcho e a TVE, foram parceiras na cobertura do desfile Farroupilha. A transmissão multiplataforma também mostrou o Enarte, um grande festival de arte e cultura gaúcha, com dança, trova, música e manifestações culturais de todas as regiões. A TVE transmitiu a grande final, em parceria com a Web TV Tradição e a Via Vale Telecom. E quando a notícia exige um enfoque mais imediato? Mais detalhes sobre as chuvas que afetam o estado, seus reflexos. Angélica. Os municípios de Arambaré, Dom Feliciano e Uruguaiana foram os últimos que completaram essa lista. Nós estamos aqui no Centro de Comando Integrado de Porto Alegre. É aqui que se faz o monitoramento de toda a cidade, com mais de mil câmeras de vídeo espalhadas em pontos estratégicos. A gente vai ao vivo com a repórter Simone Feuz. Os colegas, inclusive, da TVE e de outras emissoras que trabalham aqui no Morro Santa Tereza, que dependem do transporte coletivo, têm usado do artifício da carona, têm usado táxi ou até subido o morro a pé. A cerimônia de abertura da 38ª Expo Inter, os telespectadores podem acompanhar no 2ª edição, às 7h30 da noite. E nós voltamos a falar com a Dalva Bavaresco na Feira do Livro. E a expectativa é de que até o fim de semana passe até de 1 milhão e 400 mil, podendo chegar a 1 milhão e meio de pessoas. O tempo vai ser bom, promete colaborar. Até chegar nas mãos do leitor, o livro passa por uma série de etapas, que começa no escritor e termina nas livrarias. Nós voltamos a falar sobre a votação na Assembleia Legislativa dos Projetos de Ajuste Fiscal do Governo do Estado. A repórter Marta Crote tem as últimas informações. Seguem as votações. Como manter as contas no azul em cenário de crise econômica? Dados do Serviço de Proteção ao Crédito apontam que 4 em cada 10 brasileiros estão com restrição no CPF, por causa de atraso nos pagamentos. E para quem já está inadimplente, os especialistas deixam a dica. É fundamental procurar o credor para renegociar a dívida. O ano mal começou e a lista está cheia. Tem bastante coisa parcelada, tem IPVA, tem IPTU, tem faculdade que agora pega o início do semestre, então tem compra de livros. Vai demorar acho que meio ano para conseguir quitar tudo. Não consegui quitar nada, tenho umas contas pendentes, ainda está bem difícil. Somadas às contas fixas, vem as compras. De acordo com o SPC, quase 40% da população adulta está com o nome sujo na praça. Nesta loja, a inadimplência aumentou 7% no último ano. Para reduzir esse índice, a estratégia é chamar o cliente para renegociar a dívida. O plano de ação da loja é liga, contato o cliente, chama até a loja, vê qual é a melhor maneira de ajustar os vencimentos, as prestações, os pagamentos, para colocar em dia, para poder chamá-los novamente para comprar. Para evitar situações como essa e equilibrar o orçamento, existem ações importantes. Planejar os gastos sazonais para o pagamento de impostos. Cortar compras desnecessárias. Renegociar as dívidas, para buscar outra forma de acerto que se encaixe no orçamento. Usar o cartão apenas quando puder pagar o valor integral. E pesquisar o melhor financiamento, avaliando os juros cobrados. Quem passou sufoco nos últimos meses para quitar os débitos, procurou uma alternativa. Pede atividade para o pai, para a mãe, de algum jeito. Mas quem não pôde pedir uma forcinha para a família, pôs na prática a renegociação. Eu procurei as empresas credoras e vi a melhor forma de negociação para que eu pudesse estar pagando. A saída encontrada pela Edileia é uma das melhores soluções. Não tem jeito. Quem tem dívidas precisa colocar os valores no papel e aprender a planejar. Uma das coisas que mais importa nesse momento é saber o meu nível de endividamento. Ou seja, eu preciso saber quanto que eu tenho de dívidas a vencer, incluindo nessa conta aquelas dívidas que, numa eventualidade, eu já atrasei. Sabendo, tendo essa grandeza dimensionada, eu tenho condições de ir até os meus credores, ir até a loja, que eu tenho alguma dívida em aberto ou algum financiamento feito, e poder tentar fazer uma renegociação. Planejando, dá para chegar ao final do ano e poder afirmar. Nunca tive dívidas. Começou a construção de um desvio temporário junto à Ponte do Castanino, interditada há 10 dias. Essa é a principal entrada para a cidade de Cachoeira do Sul, no centro do estado. O novo acesso será restrito a pedestres e veículos leves e está em construção numa área particular, ao lado da ponte interditada. Uma alternativa é a balsa de São Lourenço, no interior da cidade, que tem registrado longas filas. A travessia é o caminho mais curto para quem precisar chegar ao município vindo da fronteira. Outra alternativa tem causado preocupação. A ERS 809, na Estrada da Ferreira, também tem problemas na Ponte do Passo da Areia, que, com o aumento do fluxo, precisa de reforço nas estruturas. O trecho é em pista única e a Prefeitura já notificou o Dair para realizar melhorias no local. Eles enfrentam longas viagens, passam dias na estrada. Tudo isso para desfrutar das férias com a família nas praias brasileiras. Com a alta do dólar e a desvalorização do real, os argentinos estão optando por veranear no litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E a BR-285 é um dos caminhos. O trecho de Passo Fundo ganha mais movimento por esse motivo. E o setor hoteleiro da região também está ganhando com os veranistas argentinos. Os mais de mil quilômetros que separam os argentinos das praias brasileiras não são empecilho para que eles venham até o Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Especialmente no verão, eles passam pelas estradas do Estado para aproveitar as férias no Brasil. Em Passo Fundo, o movimento mais intenso é na BR-285, trecho que liga São Borja, cidade aduaneira, até a BR-101, de onde os estrangeiros seguem para o litoral catarinense ou gaúcho. E o tráfego nessa época do ano é constante. Nós tínhamos em torno de 30, 40 mil por mês, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Acreditamos que esteja nesse fluxo, talvez um pouquinho mais desse ano, em função da queda do real. Nós temos dados das aduanas de Uruguaiana, São Borja e Santana do Livramento, que demonstram que nesse período, 30% superior em relação ao ano passado. Mas não são só as estradas que os argentinos movimentam. A rede hoteleira de Passo Fundo também se beneficia com a vinda dos hermanos. Nos últimos dois anos, nós tivemos assim, devido às dificuldades cambiais, diminuiu bastante o fluxo de argentino, que era muito forte na nossa cidade, porque eles adoram nossas praias catarinenses e até as praias do sul. Aí o que está acontecendo esse ano? Nós temos notícias boas, a gente sentiu já uma diferença grande. E quando aumenta o fluxo, a nossa cidade recebe um número bem maior de argentinos, do que movimenta a nossa economia nessa época de crise. Fabian e a família aproveitaram o Natal e o Ano Novo na Argentina e agora vão passar as férias em Florianópolis pela primeira vez. Nós não conhecemos e tínhamos ganas de vir a conhecer as praias do Brasil. Assim como a família de Fabian, outras inúmeras devem passar pelas estradas brasileiras até o fim do verão. E a dica é uma só, respeitar as regras de trânsito para fazer uma viagem tranquila e aproveitar as praias sem nenhuma dor de cabeça ao voltar para casa. Veja a seguir. Neste dia do leitor, Trens Urb realiza a campanha de distribuição de livros nos trens. E também, projeto resgata casas de arquitetura modernista em Santa Maria. Trens Urb realiza a campanha de distribuição de livros nos trens. O assunto é esporte, então aqui no Canal Aberto, quem fala mais é o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores do Canal Aberto. Obrigado pela audiência. A gente começa falando da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Juventude venceu o América de São Paulo por 3 a 1. O Inter perdeu por 1 a 0 para o São Carlos. O Grêmio venceu o Ituano por 2 a 1. E os três times gaúchos avançam na Copinha. E no Canal Aberto agora a gente tem o prazer de receber o secretário de Turismo, Esporte e Lazer do Estado, Juvir Costela. Secretário, boa tarde. Prazer em tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Farid. Mais uma vez, uma alegria estar aqui participando por através do Canal Aberto, trazendo novas informações aí sobre a nossa questão de secretaria de Estado. Isso é muito importante, secretário. Como, por exemplo, a extinção da FUNDERGS. Vai haver algum prejuízo nas atividades para o Estado, secretário? Na verdade, Farid, se vocês bem, a FUNDERGS, e é importante nós esclarecermos para o nosso público, que a FUNDERGS, na verdade, ela está sendo incorporada. É uma incorporação da FUNDERGS às secretarias de Turismo, Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul. As atividades da FUNDERGS, convênios, calendário esportivo, todas as atividades permanecem. Isso não se modifica. Dos 27 estados brasileiros, 24 estados brasileiros não têm FUNDERGS. É por intermédio da diretoria, da secretaria, e nós incorporamos a FUNDERGS e damos continuidade no calendário esportivo do Estado do Rio Grande do Sul. É um projeto de governo, Farid. Ela não foi extinta, ela passa a ser um braço da secretaria. Exatamente. É mais um departamento, vamos dizer assim, uma diretoria de esporte. É um gabinete. Um gabinete. É que fica vinculado à secretaria. Secretário, mesmo com a crise, a crise nacional que toma conta e que assusta, o pró-esporte, ele beneficiou muitos atletas e entidades? Sim, Farid. Nós aproveitamos o ano de 2015, e obviamente daremos continuidade nesse ano de 2016, para te dar dois dados. Durante o ano de 2015, nós investimos por intermédio do pró-esporte, com entidades, vôlei, futebol, atletismo e tantas outras atividades esportivas, investimos 12 milhões de reais por intermédio do programa pró-esporte. Mais de 3 milhões de reais por intermédio de convênios com entidades sem fins lucrativos e prefeituras municipais, para desenvolvermos também o esporte. Desenvolvemos três áreas de esportes, que foi o objetivo de 2015. O de rendimento, educacional e participação. Já tivemos na última sessão da Assembleia Legislativa, no final do ano, Farid, a aprovação para o calendário 2016, que é este ano, já a aprovação de 20 milhões de reais. Teremos por intermédio do pró-esporte, Olimpíadas Rio 2016, principalmente essa questão do rendimento, esporte de rendimento, autorizativo de 20 milhões de reais, para atendermos todos os convênios, obviamente, que se adequarem aos projetos do pró-esporte, objetivando aí Olimpíadas Rio 2016. O senhor falou com muita propriedade a respeito da Olimpíada, né, que está aí batendo a porta. O Rio Grande do Sul se prepara de que maneira? Porque várias cidades vão receber a tocha olímpica, né? A tocha olímpica, ela entra em início de julho de 2016, por Passo Fundo. Nós temos aí cinco cidades que nós chamamos a cidade de celebração, onde a tocha olímpica vai fazer a pernoite, que é Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Caxias e Santa Maria. Entre essas cinco cidades, terá um roteiro, juntamente com o Ministério de Esportes, este roteiro vai abrigar mais 22 cidades, que a tocha vai passar nessas cidades. Será um trajeto já identificado por intermédio da Secretaria e Departamento Esportivo, juntamente com o Ministério, para que lá se faça a comemoração do símbolo, né, da tocha. Então, nós estaremos fazendo grandes celebrações durante o mês de julho, há 30 dias das Olimpíadas. O Estado do Rio Grande do Sul estará sendo o foco do mundo, do planeta. O maior evento que são as Olimpíadas, e pela primeira vez no Brasil, e nós estaremos com a tocha olímpica, o símbolo, né, das Olimpíadas, no Estado do Rio Grande do Sul, há 30 dias das Olimpíadas. Certamente, isso trará muitos benefícios e muitos turistas também... Sem dúvida. ...aquí para o Rio Grande do Sul. Para finalizar, secretário, ontem eu conversava aqui no Canal Aberto com o secretário de Turismo de Três Coroas, que tem a canoagem, mas que tem uma Copa de Futebol, do Sub-7 ao Sub-17, Sub-10 ao Sub-17. E ele me falava a tamanha importância do turismo com o esporte, que Três Coroas vai receber nada mais, nada menos que 4 mil pessoas. E é assim mesmo que funciona o turismo casado com o esporte, né? E é assim, e esta unificação, quando com o projeto de governo, Farid, ocorreu a unificação das duas pastas, turismo, esporte e hoje lazer, e agora mais a FUNDERGS, porque elas andam juntos. Na verdade, o esporte, ele atrasa consigo o turismo e vice-versa. Nesta prática, elas se associam. E a Copa Verde, como é a copinha aqui de Três Coroas, assim chamada, e agora estaremos lá no dia 16, aproveito exatamente aqui, fazendo o lançamento, Farid. Dia 16 da Copinha Verde, trará para dentro da cidade de Três Coroas, mais de 4 mil pessoas. Então, parabéns aí, o Estado está de parabéns. Obrigado pela oportunidade, Farid. Eu acho que é importante nós levarmos esse conhecimento do público gaúcho. Secretário Juvir Costela, mais uma vez, muito obrigado pela presença no canal aberto. Obrigado, Farid, ao canal aberto, aos ouvintes, nossos telespectadores. Um abraço, um carinho. E vamos em frente, que nós temos as Olimpíadas em 2016. É verdade. Vamos com esporte, com tudo. Em Bagé, a previsão é de sol com algumas nuvens. Faz 28 graus. Na cidade de Pelotas, sol alternando com pancadas de suva. A temperatura é de 27 graus. Em Rio Grande, nublado com pancadas de suva. As máximas devem chegar aos 26 graus. Plataforma do Trenson. A Trens Urbi movimentada é rotina de quem pega o trem. Mas hoje, uma novidade ajudou a amenizar a viagem. No Dia do Leitor, comemorado em todo o país, quem embarcou na Estação Mercado encontrou livros disponíveis para fazer o tempo passar mais rápido e melhor. A iniciativa da Trens Urbi integra o projeto Biblioteca Livros sobre Trilhos. Atenção às letras e viagens imaginárias para quem moveu as páginas. Depois, é só deixar o volume no assento para que mais pessoas possam desfrutar da boa leitura. Se estivesse vivo, o escritor baiano João Ubaldo Ribeiro completaria neste mês 75 anos. Mas esse imortal da Academia Brasileira de Letras, infelizmente, partiu há um ano e meio. De legado, deixou obras como O Sorriso do Lagarto e Sargento Getúlio. E é este último livro, tema do comentário do apresentador do Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Dio. Boa tarde, Dio. Boa tarde aos telespectadores. Hoje vamos falar de um grande livro, um grande romance, Sargento Getúlio, do João Ubaldo Ribeiro. Esse autor baiano que viveu entre 1941 e 2014. Esse livro saiu em 1971 e ganhou o Jabuti na categoria Autor Revelação. Depois, mais tarde, em 1983, saiu um filme baseado no romance do Hermano Pena, com o Lima Duarte no papel título. Bem, a história é bem simples, né? A história do Sargento Getúlio, ele tem uma missão, recebe uma missão. Ele tem que levar um prisioneiro da Bahia até Sergipe. No meio dessa missão, eles estão indo de carro com o prisioneiro, ele recebe uma contra-ordem. Olha, não precisa mais levar o prisioneiro. E aí, ele desconfia e tal, e resolve que não. Eu vou levar esse prisioneiro até Aracaju, custe o que custar. E aí, acontece, em alguns momentos, um verdadeiro banho de sangue dentro da narrativa. É interessante que, na minha opinião, o grande destaque desse livro é a estrutura e a linguagem. O que o João Ubaldo Ribeiro fez? Ele, na verdade, é um grande monólogo. É só a voz desse Sargento contando a sua vida, contando a sua trajetória e contando essa sua missão. A gente percebe que é uma linguagem brutal e, às vezes, também ingênua do Sargento Getúlio. Muito interessante também que essa história teria sido contada pelo pai do João Ubaldo Ribeiro. Não exatamente igual a essa, mas o pai dele era policial, teve uma missão semelhante. Outro ponto de destaque do livro é que ele não é linear. Às vezes, o Sargento Getúlio está contando algum fato, passa para outro tema, depois para mais outro e retorna ao tema inicial. Isso, a princípio, poderia causar alguma confusão. Só que o João Ubaldo Ribeiro, com o seu talento, ele consegue fazer isso muito bem. Não é à toa que o livro está aí até hoje ganhando novas reedições e novos leitores, ok? É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Carnaval 2016. O espaço recebeu um grande número de pessoas para ouvir a bateria da escola. A Imperadores, que foi a campeã de 2015, vai desfilar neste ano com o samba-enredo Vida vai, vida vem, qual o segredo que a vida tem? O estilo modernista surgiu em Santa Maria na década de 40. Até hoje, as características originais permanecem em algumas residências. Pensando em fazer com que os estudantes compreendessem na prática o pensamento dos arquitetos modernistas, o curso de arquitetura de uma faculdade da cidade desenvolveu um projeto que faz um resgate dessas residências da região central do estado. Os detalhes na reportagem da TV Unifra. Formas definidas e sem ornamentos, panos de vidros contínuos ao invés de janelas tradicionais, integração da arquitetura com o entorno pelo paisagismo. Estas são algumas das características da arquitetura modernista. O estilo internacional da época, o movimento moderno, ele defendia, não é? Que seria a verdade arquitetônica, não é? Que a verdade ela estava na estrutura, que a arquitetura, para ser honesta, ela seria ausente de ornamentos. Isso foi, mais ou menos seriam esses os princípios básicos, não é? O modernismo foi um movimento artístico e cultural que teve início na Europa e começou a se difundir no Brasil a partir da primeira década do século XX. Em Santa Maria, o estilo modernista começa a influenciar a arquitetura de residências a partir dos anos 40, porém com algumas adaptações. Por exemplo, pilares que eram revestidos com pastilha, partes da casa que eram revestidas de pedra, em uma pedra bem local, não é? As peculiaridades das casas modernistas puderam ser observadas bem de perto por estudantes de arquitetura e urbanismo da Unifra. Desde 2012, o projeto Velhos Modernos Análise de Residências Unifamiliares dos anos 40 até os anos 70, coordenado por três professores do curso, incentiva os acadêmicos a perceberem e reproduzirem estas características. A análise foi feita a partir das plantas originais, fotografias de época, além de imagens atuais da parte interna e externa das residências. Os acadêmicos fizeram o redesenho bidimensional das residências, utilizando o AutoCAD, um software para desenho arquitetônico. É importante porque a gente começa a entender como se formou arquitetura no Brasil e na nossa região, na região do Rio Grande do Sul, como que começou, o que que levou a chegar à cidade como está hoje. Então é muito importante a gente estudar esse período para entender a evolução da arquitetura. Os resultados da pesquisa foram apresentados no Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP da Unifra, e também em seminários realizados em Pelotas e na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E na edição de amanhã do Canal Aberto, vamos repercutir a situação de atraso salarial dos servidores do município de Alvorada. E a gente encerra com um pouco mais do desfile de ontem da Imperadores do Samba. Boa tarde. Boa tarde. Até amanhã. Boa tarde. 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 Boa tarde.